Nihau! Pessoas que não aguentam mais ouvir falar sobre o debate do Mamãe Falei com o Álvaro do Meteoro Brasil. Tudo bem com vocês? Esse vai ser meu último vídeo sobre isso aí, porque eu quero falar sobre duas coisas nesse vídeo. Duas coisas importantes. Primeiro, que eu acho que a gente tem que dar um apoio pro Álvaro. Não que ele precise do meu apoio, né? Eu já mandei mensagem pra ele lá no WhatsApp, mas eu acho que é importante. Mas vamos ver o que esse cara do Embérico não faz, né? O que você já tá falando? Falou disso hoje? Ah, tem que pegar corte. Então vamos pegar aí, pô. Porque assim, esse debate ocorreu porque eu acho que o Luíde, né? Ele quis que rolasse esse debate. Eu não sei muito bem dos meandros disso, de como é que começou, mas parece que ele foi um dos responsáveis, né? Por intermediar aí ou por fazer com que esse debate ocorresse. E ele já se pronunciou, né? Eu vou comentar sobre isso do Luíde quando chegar aqui. Se eu não me engano, eles vão falar alguma coisa. Por que me mandaram esse vídeo e me falaram que eles falaram da live do Luíde aí? Eu vou comentar. Dizendo basicamente que ele não ia comentar o debate. Por que será que você não vai? Ué, o Álvaro foi tão bem? Tem um pessoal lá no Twitter dizendo que o Álvaro foi muito bem. Ó o meteoro que caiu no Mamãe Falei. Por quê, hein? Parece que na live de hoje dele ele falou algumas coisas. Antes tem mais. Tem Jones e Manuel. Enfim, nada contra o Álvaro. Só reforçando uma tese que defende faz tempo. Não se pode enfrentar esses caras no campo que eles gostam de jogar. O negócio é descolar das falsas polêmicas para temas reais e concretos que eles não sabem nada. O Mamãe Falei já foi várias vezes no Inteligência Limitada. O Mamãe Falei é um político. Então ele sabe muito bem como trazer a discussão para o nível quinta série. Debochado, irônico, sarcástico. Ele manja muito disso. Porque no fim é isso que ele faz. Tanto que a gente vê, quando o Álvaro argumenta com fatos, a cara de bunda do Mamãe Falei ouvindo um professor. É ridículo, é ridículo. Eu já fiz vários ex do Mamãe Falei. É que ele é muito fraquinho. Muito. O negócio é que ele traz a discussão para esse nível que é difícil. Não é qualquer um que dá conta. Então é isso que o Jones fala ali. Não tem como jogar no campo deles ali. Sabe quem tem como fazer isso? Eu, o Humberto Matos, o João Carvalho. Porque a gente nunca sai da quinta série. Está aqui dentro ainda. Parado de Kiev. Viver a saída. É, meu caro Jones Manoel. Foi, na verdade, a forma que o Arthur debateu, os temas. A culpa nunca é individual. A culpa é sempre coletiva e abstrata. É do tema. Mano, tu pegou o último tweet do Atread do Jones Manoel? É da maneira com... Não, cara. Não. Vocês não têm razão. É por isso que vocês perderam. É assim. E outra coisa que eu já comentei nos outros dois vídeos. Debate não é para ganhar ou perder. Isso é um confronto. Debate é para trocar ideia. E às vezes as pessoas aprenderem com isso. Tem de ver se o debate. É simples. A culpa foi do celular, Renato. Do celular, na verdade. Olha aí. Sem entrar no mérito de quem ganhou o debate... Por que será que ele não entrou nesse mérito, né? Penso que o Álvaro cometeu um erro ao aceitar que o celular pudesse ter ser usado no evento. Duas coisas. 1x1. Sem ajuda externa. Sem celular. Sem papelada. Nem papel pode levar. Somente uma caneta e um bloco de notas em branco para anotar o que responder. Pois é, óbvio. O negócio do celular não é o celular. É que tinha uma galera, toda essa turma do MBL, mandando informação para o cara o tempo todo. E mandando, ah, fala disso, fala aquilo. O Arthur já desafiou esse cara para o debate? Já. Já? Já. E ele não foi? Aqui, ó. Então por que que ele... Vamos lá. Irmão, tu arregou. Abaixa o tu aí. Parabéns aí, ô Jonathan. Jonathan Céspedes. Na verdade foi o contrário, né? Arthur arregou feio. E eu estou rindo até hoje da cara dele. Bom, não conheço esses meandros aí dessa... Engraçado. O outro cara falou, você arregou, parabéns. Aí o Humberto fala, é, quem arregou foi o outro. Ah, não, eu não conheço os meandros. Ah, sai daí, maluco. Dessas tretas? Mas assim, cara, pode ir com o seu bloco de notas, pode ir com a sua caneta, pode ir com o que você quiser. Não tem como. Não tem como. O homem é uma máquina. Arthur Duval é uma máquina. Essa que é a verdade, cara. Vocês estão, assim, no pré. Vocês estão na primeira série. Maluco, coloca o Arthur com o João Carvalho. Tá? Coloca o Arthur com o João Carvalho. O Arthur vai sair dessa conversa sem nem saber onde é a frente dele. Do nível de debate. O Arthur Duval já é livre docente dessa matéria chamada debate. É isso. Tem o Luíde aí? Vamos achar o Luíde aí. Vamos achar o Luíde que eu acho que vai ser bem legal aí, cara. Ver, pô, afinal ele foi um dos caras que, graças a Deus... A gente tem que agradecer ao Luíde por ter ajudado nisso daí, por ter feito esse debate e ocorrer. A sacanagem dos caras, né? Esse meme também é maravilhoso. Não, puta, põe esse daí. Põe na tela. Eles estão fazendo uma sacanagem muito grande. O cara, esses caras do MBL. Me permita concluir, rapaz. Não, tá vendo? Essa é a argumentação deles. Que não existe. Eles seguem, encartilham o Olavo de Carvalho. É isso aí. Eles aprenderam com o Olavo de Carvalho e eles usam essa estratégia. E aí quando vai um cara como o Álvaro, que vai tentar manter a conversa num nível sério, não tem como, cara. Xadrez com pombo. Xadrez com pombo. Sensacional. 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 É essa hora que a gente começa a amar a internet. Aí, parece que tem esse vídeo aí. É muito fácil bater no Luíde. É muito fácil, cara. Por quê? Porque o Luíde fala. Cara, é uma besteira. Você é muito. Eu vou reagir. Não é só nesse trecho. Não, não é só nesse trecho, cara. Eu preciso ser mais claro que isso. Tem como eu ser mais claro que isso? O que eu preciso fazer, gente? Sabe? E outra, por que o meu nome tá nos Trend Topics? Por que o nome do Gustavo Garofato que tava ao vivo transmitindo o debate e não tá no Trend Topics? Por que o nome do Felipe Durant que tá... Felipe Durant, Luíde. Pelo amor de Deus. Tá no Trend Topics e ele tá fazendo... Ai, 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 ai. Ótimo trecho. Mas será que já não tem outro aí disponível, não? Por que ele tá dizendo aí? Que o pessoal tá tipo... Pô, Luíde. Ele tá dando esse pouco no chat. Né, pô. Você fez aí rolar esse debate aí. Ficou feio pra nós, velho. Pô, me ajuda aí, Luíde. Porra, por que você fez isso, meu? Então, qual que é o lance aí? O Luíde meteu uma pilha pra esse debate acontecer? Meteu, né? Ele fez vários reex falando, ah, vai rolar até que enfim, Deus é bom o tempo todo. Ele meteu pilha. Ele fez o debate acontecer? Não. Quem fez o debate acontecer foi a inteligência limitada. E foi o único que ganhou com esse debate. O único. Por quê? Toda a torcida do Mamãe Falei, porque eu vou chamar de torcida, todo o fandom dele tava lá, mandando superchat, xingando o Álvaro, mandando uma grana foda. Os caras devem ter ganhado muito dinheiro. Isso aí. É o único que ganhou. O Álvaro, né, teve que sair de Curitiba, ir pra São Paulo, participar do negócio. Então, não foi o Luíde que fez o debate acontecer. Não foi o Luíde que facilitou isso aí acontecer. Então, tem muita gente aí, é isso que o Luíde, o que o Luíde tava comentando nesse dia da live dele, gente de esquerda, inclusive, porque o pessoal do MBL ficar falando dessas palhaçadas, aí, obrigado, Luíde, obrigado, saltando nota oficial, isso a gente já espera, né, porque é o nível de argumentação dos caras. E o Luíde, triste, porque a gente da esquerda tava indo bater nele por conta desse debate, sendo que, de novo, ele meteu, pilha, meteu, mas no fim a decisão não é dele, né, não foi ele que tirou o Álvaro de casa e levou pra São Paulo, pegou pela mão. E isso foi uma decisão de três homens, o Álvaro, o Vilela e o Mamãe Falei. E é isso aí. E aí foi a galera lá comentar em foto da filha do Luíde, gente, pelo amor de Deus. E aí ele tá, pô, eu não tenho nada a ver com isso, o careca que aceitou, meu, ele tá meio senil, aí deve ter aceitou do nada. Ele já falou que ele tá senil, tá? Isso é um comentário, de novo, né, que é o que o MBL faz, né, eles só sabem comentar dessa forma. Ai, ai, que maravilha, que coisa maravilhosa. Opa, tem oi. A coisa que pra mim é o que mais me doeu. E isso me doeu mesmo. Ali, ó, alguém escreveu ali, MBL te tirou pro otário. É justamente isso, cara, justamente isso. Isso eu fiquei chateado. Volta um pouco, volta um pouco. Ele vai voltar nesse comentário aí, quer ver? Volta um pouco. Ó, isso daí é pausa. Isso é na live dele. É... Pera aí, ó, os caras. Ah, o Álvaro não perdeu, mas o debate foi ruim. Eu tinha visto um outro, volta um pouco. Não vou mentir pra vocês. Volta mais. Um comentário maravilhoso ali. Aí, pra mim... Aí, MBL te tirou pro otário. É verdade. Não o Luíde, no caso, mas o Álvaro. O Arthur Duval te tirou pra otário nesse debate. Foi feito... Os caras estão tirando o Luíde pro otário, os caras do MBL. Como esse cara fez no começo do vídeo. Ai, Luíde, muito obrigado por fazer esse debate acontecer. Não foi o Luíde que fez o debate acontecer. De novo, ele meteu pilha? Meteu. Pode ser, né, que ele tenha algum nível de responsabilidade. Pode. Mas a decisão não é dele. Então, eu acho muito errado o pessoal de esquerda e bater no Luíde, cara. É muito zoado isso. Isso de otário. Porque você perdeu do começo ao fim. Na verdade, não. Tinha uma hora que o Arthur Duval tava batendo e tinha outra hora que o Álvaro tava apanhando. Vamos ser... Vamos ser... Vamos ser... Vamos ser justos aqui. Vai lá, ataca aí. A coisa que, pra mim, é o que mais me doeu. E isso me doeu mesmo. Isso eu fiquei chateado. De verdade. Tô triste. Não vou mentir pra vocês. Se a intenção era me ver triste, me ver acabado aqui na live, vocês conseguiram. Eu tô... Tô louco. Aí também não. Nunca abri uma live tão destruída como eu tô. Porque a galera do MBL perceberam isso e fizeram... Zombaram da minha cara. Tô louco. Estando lá. Muito obrigado, Luíde. Claro. Zombaram. Não sei se ficou claro. Se a ironia é um problema sério pra maioria das pessoas. Os caras zombaram da minha cara. Estão fazendo até agora, né? Foram lá no meu Instagram. Eu tô desde madrugada com gente mandando mensagem no meu Instagram. Comentando em foto da minha filha. Que é uma coisa que me enfurece. E eu preciso controlar. Porque eu não posso fazer nada. Não posso entrar na tela do cara e ir lá cobrar o cara. Os caras tão zombando da minha cara. Tão tirando de idiota. Tão tirando de doido. E aí o que as pessoas que eu gostaria de ver... Não precisa me defender também. Mas pelo menos não pensar ao contrário. É achar que eu e o MBL são um amiguinho. E nós fizemos um complô contra o álbum. Gente, tenha santa paciência, cara. Sério que vocês vão cair em bait do MBL? De novo, né? Metepilha é uma coisa. Agora achar que o Luíde que fez isso acontecer. Ou que até mais maluquice ainda achar que o Luíde tem algum envolvimento com a MBL. Vocês? Vocês caindo nesses baits? Os caras tão zombando da minha cara. Vocês realmente acham que tá lá a Amanda Vettorazzo, que também postou lá. Ai, obrigado, Luíde. Você é um grande amigo meu. Pô, qual era, caralho? Vocês tão perdendo o juízo. Pô, cara. Eu vou fazer esse tweet agora também. Tá vendo? Você não tá percebendo que eles tão me zombando? Que eles tão rindo da minha cara? Obrigado, Luíde. Eu me diverti muito ontem assistindo o... O cara tá literalmente fazendo isso no vídeo. Literalmente. Zoando o Luíde no vídeo. Turduval. Humilhar o careca no debate. Fazer esse... É isso aí. O cara provou o ponto do Luíde, né? Eu tenho minhas críticas à forma como o Luíde faz rietes às vezes, mas não é o ponto desse vídeo. O negócio é que, assim, não tem como culpar o cara pelo que aconteceu. Não tem. Primeiro que, de novo, não foi o Luíde que obrigou o Álvaro aí pro debate. E não era o Luíde que tava lá dando suporte pro Álvaro, sabe? É absurdo. É um troço absurdo. Então, se tem alguém aqui nesse canal que tá indo lá encher o saco do Luíde por conta disso aí, pelo amor de Deus, né, gente? Deixa de me seguir também. Porque não pode, né, cara? Não pode.